Tu ainda é policial? Sim, sou delegado de polícia, tenho uma licença, chama-se licença não remunerada para interesses particulares. E aí, o que acontece? Eles começaram a contestar a minha ação no YouTube. O meu canal nunca foi monetizado, eu monetizei o canal exatamente no dia que eu soube das sete corredidorias. Eu falei, vamos ter que gastar dinheiro com advogados, são sete processos. Então, todas as operações que existem no canal não foram monetizadas. E aí, dentro disso, eles começaram a entrar com essa ação de improbidade, enfim, uma série de questões que me levou a monetizar o canal. E aí, quando eu monetizei, eles começaram em cima, ah, monetizou, então agora você está ganhando dinheiro com a polícia. Eu falei, meu filho, eu monetizei depois que vocês me pararam, entendeu? Enquanto eu fazia a operação, eu não monetizei, porque eu via que a operação, embora todos os policiais da minha equipe deram direito de imagem. Então, assim, não tem diferença eu colher a imagem ou da Atena ou o Bate, é a mesma coisa. E ninguém trava a TV aberta. Quantos juízes fazem isso? Todo mundo. Todo mundo. Outros policiais têm canal. Tem o Polícia em Ação, que eu vejo lá do sul. Diversos policiais. Mas aí veio um acordo de bastidores, tipo assim, ó. Manda ele, pede a licença não remunerada e sai fora, que a gente tira o pé e não te enfia mais corredoria. Então, assim, eu não tinha opção. Se eu continuasse, qualquer atividade minha, eu vir aqui, iam gerar incompatibilidade e outra corredoria. Pergunta pro Gabriel, ele sabe. É um PAD atrás do outro, né? A chuva. O problema do PAD é que a administração pública apela muito. Por exemplo, tiraram as armas funcionárias do Dacunha. Cara, você tem noção que tiraram as minhas armas num PAD, numa investigação, que tá avaliando se no dia que eu estive aqui, a hora que eu falei, nós temos que tomar cuidado com os ratos da cúpula da administração pública. Eu não usei o termo polícia, não falei o termo São Paulo. Essa declaração gerou um processo e nesse processo me recolheram o meu distintivo de delegado e a minha arma, por causa daquela frase. Já é uma sentença. Não é por conta... É uma sentença. Não é por conta de eu ter sido pego com um pacote de dinheiro para ser corrupto. Não é por conta de eu ter espancado, ter prendido alguém, batido. Eu não tenho nada. Eu não tinha nada. É uma carreira limpa. Entendeu? E aí, por conta daquele dia aqui, nesse processo, ó, não é... Acreditamos que tenha falado mal, tira a arma de... Pô, cara, é desproporcional. Então, se você analisar a corrigidoria da polícia, tem policial respondendo a tráfico de drogas. Ele sabe disso. Não tem policial respondendo a tráfico? Infelizmente. Infelizmente, tem. Tem policial respondendo a situação mediante de sequestro. Tem policial... Tem policiais respondendo a ação de enriquecimento ilícito com patrimônio de 10, 20, 30 milhões. O senhor Doria tem um patrimônio de 179 milhões. Vai ser office... Declarado. 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 Mas se ele teve uma empresa, ele construiu esse patrimônio... Tudo bem que ele teve sempre seus contatinhos políticos. Cara, contatinho... Até hoje ele tem o governo do estado na mão e faz reunião dos empresários toda semana, sabadão, para ler o lado do bagulho. É... Porra, velho. O cara tá... Levou para o coração. Não, vem falar que eu não trabalho, porque eu tenho um YouTube... É, limitou essa. Então, tudo bem. Então, como é que você, como governador, tendo a chave do cofre na mão, você é responsável por toda a gestão do orçamento. Você faz encontros de empresários, que são seus amigos, no sábado, feiras, e aí pesquisa quem tava lá, sei lá na frente, não vai ter um contrato da empresa de um cara que tava lá no encontro. Ou se não vai doar para a próxima campanha dele. É, é antigo. Assim, eu acho que se eu sou quem tá licitando, se eu sou o gestor público, eu não tenho mais condição de fazer lobismo e ficar fazendo encontro com... Entendeu? Quem que tá mais incompatível? Um delegado que tem o YouTube ou um governador que não para de fazer reuniões do LID? Da Cunha, o que acontece? Um governador, ele tem que realmente dialogar com empresários, com a sociedade em si. O problema é o seguinte, ele utilizar do poder estatal dele para afetar um servidor público que esteja trabalhando com pensamento diferente dele. O erro fatal está aí. É o Dória, eu, delegado geral da Polícia Civil, utilizar o poder estatal deles para atrapalhar um servidor público que estava oferecendo um belo serviço para a sociedade. Discordado da Cunha, é normal. Eu não concordo 100% com o da Cunha, eu não concordo 100% com minha mãe. Ninguém concorda 100% com ninguém. Contudo, utilizado o poder que a sociedade conferiu para o Dória, para ele influenciar. Porque é isso que acontece. É um fato. O executivo influenciando ali a Polícia Civil e retirar a arma funcional, retirar o distintivo que ele conquistou após anos e anos de estudo. Foi fácil passar para delegado? Cara, você acha? Três anos de estudo, eu não li sem nada. E, ó, eu vou além, assim, a questão da... É muito fácil no Brasil você tirar o distintivo, a arma, tirar um policial da rua. É aquela história que eu sempre falo. Se no Brasil o policial, o soldado da Polícia Militar do Rio talpeitar um parlamentar, um mega empresário, ele vai ser atropelado. Então, assim, eu queria que o caso, tanto o caso meu quanto o dele, são exemplos da fragilidade do policial do Brasil. Tanto perante o pistolão, perante o empresário, o deputado, quanto perante o chefe imediato. Então, assim, como é que eu investigo a administração pública se eu não tenho força para nem fazer a reforma da minha delegacia? Assim, ó, a Polícia Federal investiga os contratos na esfera federal. Pergunta para o Gabriel se a Polícia Civil do Rio de Janeiro, com todo respeito a eles e a minha, consegue investigar a própria administração, que é onde vaza o dinheiro. Não dá, não dá porque não tem efetivo, porque não tem dinheiro, porque às vezes tu vai investigar o prefeito, mas numa cidade pequena, o prefeito que te cede o funcionário para completar a delegacia. Só que aí ele está desviando o dinheiro no outro contrato público, mas eu dependo dele para cortar a grama da delegacia, ele me empresta a viatura, ele me empresta o cara do atendimento. Não vou investigar a prefeitura. Então, assim, se você parar para analisar as polícias estaduais de um modo geral, a fiscalização que elas tinham que exercer dentro da própria administração estadual, que nem a PF fiscaliza o governo do Bolsonaro, se o Bolsonaro vacilar, a PF sarrafo, você vai ver que as polícias estaduais, elas não têm tempo nem efetivo para fiscalizar as licitações do governo do Estado, quiçá as dos municípios. Então, assim, ah, o Brasil perde 200 bilhões de reais com corrupção por ano, 200 bilhões. Em três anos acaba a fome. Uma perspectiva. 200 bilhões. Agora, esse dinheiro, ele não escorre só em Brasília, ele escorre nos 5% de cada licitação, de cada prefeiturazinha, 5 mil municípios, de cada um dos 27 entes federados. Entendeu? Então a gente não consegue... Isso assumindo que todos eles são corruptos. Cara, assim... Há corrupção em todo lugar. A corrupção, ela é estrutural no Brasil, ela é estrutural. Não, é verdade. Olha aquela história do Ivanildo lá do Ministério da Saúde, o de ontem que estava passando da CPI. Você vê que mudou a gestão, mudou o prefeito, o presidente foi o Temer, foi o fulano, mas aquela vague log, ela já está dentro do Ministério há anos fazendo transporte. Mudou o chefe, às vezes chega lá e fala assim, aí mudou, vai continuar o mesmo valor, vai aumentar, vai baixar, como é que faz? Mas, pô, o cara, ele recebia o salário dele, um salário mínimo, por transferência bancária, mas em dois anos ele movimentou 4 milhões de dinheiro vivo e indo toda hora tendo que ir no Ministério levar envelope. Então assim...